Música Bem, boa tarde outra vez. Eu não estou muito acostumada a ouvir a minha voz no microfone, portanto, eu vivo aqui uma experiência nova. O meu nome é Federica Arupati, sou investigadora da Universidade Nova de Lisboa, do CHAM. Acabei por estudar, ou dizer para o meu viver, a cultura em povo, sempre na linha do que dissemos há pouco, por causa do meu doutoramento em literatura de culturas, de língua portuguesa. E decidi obter por dedicar-me a um assunto que acho muito importante, que são as vozes femininas no hip-hop em Portugal e no Brasil. Acho que esta mesa cai perfeitamente no contexto de hoje, porque estamos todos prontos para finalmente ouvir a versão verdadeira, digamos, de coisas que foram silenciadas durante muito tempo, vozes, de certa forma, que foram silenciadas. E acho que na linha do título e do nome desse evento, esta mesa representa mesmo, graças às nossas protagonistas, que nos vão, de certa forma, pôr em contato com o que é a experiência direta de ser mulher e ser rapper, e ser mulher, ser investigadora, que estuda rap, não é? Portanto, é mais uma ponta, não é? Entre, digamos, a vida, não é? E a academia, obviamente, a academia, de certa forma, também é vida, não é? É a maneira dela. E pronto, o meu papel aqui é de apresentar as nossas convidadas, que tenho certeza vão contribuir com perspectivas novas acerca de um tema que, infelizmente, ainda é pouco falado, mas é muito presente. E o nosso papel é, obviamente, abrir o espaço para o debate, não é? E pronto, para começar a mudar também, digamos, as perspectivas, não é? As categorias através das quais nós observamos o mundo. A nossa primeira interventista é a Thelma Thivon. E pronto, a Thelma é rapper já há muito tempo. Ele há pouco disse que ele é reformado, mas não é verdade. Acho que ninguém se reforma, não é? De ser rapper. Não é? Tem uma carreira intensa e importante dentro do rap português. Ele vai nos contar disso. E pronto, e... E faço a palavra. Obrigada, Lepatia. Boa tarde, Plateia. Obrigado por estarem aqui, por se interessarem por esse tema, que para nós é... Não é só interessante, é a vida. Todas aqui têm um passado, um presente e um futuro, afeto ao rap e, essencialmente, à cultura hip-hop. Eu, quando disse que era uma rapper reformada, é porque eu comecei na década de 90 e agora, efetivamente, estou muito mais virada para a área de serviço social do que propriamente para o rap. Eu continuo a escrever, mas não faço nada a nível de edição. Prefiro continuar assim um bocado mais underground que qualquer metro que vocês conheçam. O meu nome, lá está, é Thelma Tivon. Eu comecei a rimar com 14 anos, por influência de algumas amigas na escola. Posso dizer praticamente que era rap de escola. Não tinha qualquer contacto com o meio, com a cultura hip-hop. Era unicamente um grupo de quatro raparigas a quem nós demos o nome de Beckert. Começamos, se não me engano, em 95, 96. Eu fui a última a entrar para o grupo, porque elas eram três primas e já tinham começado há um tempo considerável e depois, basicamente, o convite surgiu porque elas disseram-me tu escreves letras para tanta gente, tantos rappers aqui da escola e já pensaste em alguma vez escrever para ti? E eu, hum, pois, não é mal pensado. E comecei a escrever. Comecei a escrever, elas deram meus instrumentais, comecei a ensaiar com elas e, sinceramente, foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Porque foi toda a dinâmica que havia entre nós, contrariando, lá está a expectativa de que as mulheres não trabalham bem em conjunto. Que, normalmente, quando há mulheres juntas, há problemas e há porcaria. Não aconteceu, meus carinhos. Correu tudo muito bem, felizmente. O nosso grupo, entretanto, durou quatro, cinco, seis anos e teve que acabar por motivos pessoais. E eu, entretanto, não quis continuar sozinha. Tive um segundo grupo que acabava por abarcar tudo o que era MC de Lisboa. Nós tentamos fazer, assim, uma coisa mesmo ao TenClan. Juntamos um grupo que se chamava Adcore Click, que tinha à volta de, sem exagero, 20 MCs. E, como devem compreender, isso exigia muito de nós. Mas também correu bem, porque nós acabamos por produzir uma mixtape. Foi o DJ Cruz Feider que nos ajudou a editar essa mixtape que se chamava Raparigas na Voz do Sol. E, basicamente, juntava essas rappers dessa crew da Artcore Click, que eram as existentes, na altura, em Lisboa. Nós também tentamos ter contacto com rappers de outras cidades, mas isso acabou por não se revelar uma realidade. E juntamos, também, muitas artistas do solo. Tivemos mil planos, demos vários concertos. Foi extremamente enriquecedor, tanto para nós, a nível pessoal, como nós achamos que, naquela altura, a cultura estava a precisar daquele abanão e que as nossas vozes se impusessem, como eu acho que acaba por ser sempre necessário. A voz, lá está o que está a acontecer agora, ouvirem sempre a nossa versão. Então, independentemente de todas as ideias que possam surgir de, ah, mas vocês falam sempre da mesma coisa, choram muito, que os homens isto, que os homens aquilo... Não, nós não choramos nada. Nós, simplesmente, num certo momento da nossa vida, puseram-nos numa prateleira. Certo? E nós tivemos que nos empoderar. Tivemos que recuperar o poder que tensionavam, que nos fosse tirado. E daí, o nosso trabalho acabou por ter esse vínculo muito agressivo, esse discurso muito, eu estou aqui. As Jamal lançaram um álbum, que foram as primeiras raparigas a lançar um álbum de rap em Portugal. Elas lançaram um álbum que se dizia que abre o espaço, que tinha uma música que se chamava Abre um Espaço. E a ideia é engraçada, que isso aconteceu em 1997, 96, se não me engano. Nós estamos em 2017 e continuamos a pedir que abra um espaço. Eu não sei até que ponto nós vamos ter que continuar a pedir. Acho que não temos que pedir, estamos aqui e acabou. Aceitem-nos, se quiserem, se não, é pá, como dizem em Angola, a maca é vossa. No terceiro período da minha vida, eu tive um outro grupo, mais uma vez, com uma rapariga, que era uma rapariga que cantava essencialmente solo, mas depois também começou a sentir o bichinho do rap, apesar de todas as pessoas dizerem Ah, mas tu tens uma voz tão bonita, ficas tão bem nos referões. A sério, o que é que tu vais te meter nessa coisa de macho? Porque eu quero. Porque eu sinto. E porque eu posso. Certo? E ela começou a cantar rap. Nós, entretanto, fizemos um álbum que se chamava Finalmente, que mais uma vez passa pelo facto de finalmente nós estamos aqui. Finalmente nós vamos falar tudo aquilo que vocês acham que é boring. Sim, vamos falar do aborto. Sim, vamos falar da violência doméstica. Não vos interessa a vossa maca, mais uma vez. Nós vamos continuar aqui e vamos falar. Nós fizemos esse álbum, tivemos a andar por Portugal, tivemos no Porto, tivemos no Algarve, tivemos experiências, mais uma vez, fantásticas, mas há um dado momento, como nós tivemos uma exposição para qual se calhar o tipo de pessoas que nós éramos não interessava, não era isso que nós queríamos, nós éramos. e somos raparigas, mulheres do bairro, a visibilidade connosco, de certa forma, começou-nos a fazer uma certa confusão, a fama, o facto das pessoas acharem, ah, meu Deus, olha, tu cantas rap, tens bico com? Tu daste com? Ah, eu não acredito. A sério que tu és amiga do Valeto? Olha, o Valeto tem uma letra muito machista. Todo esse teor de, vá, das fofoquinhas e as questõezinhas dos bastidores que retiram a beleza da nossa cultura começamos a fazer confusão a mais e nós achamos que podíamos contribuir de outra maneira. Acabamos por contribuir no serviço social, a trabalhar com crianças, a trabalhar com jovens, a fazer exatamente o que foi dito na mesa anterior, a apresentar letras de rap e não só, mesmo dentro das outras áreas do hip-hop, como breakdance, graffiti, DJ, nós também tentamos fazer, puxar os jovens que estão numa situação, vá, um pouco mais afastada da realidade que nós queremos que eles estejam, tentamos puxar eles para o mundo através da arte e, essencialmente, o hip-hop. Relativamente à expectativa que eu tenho hoje em dia, mediante o que eu estou a ver agora, aqui, as conversas que nós tivemos e o que eu tenho estado a acompanhar das raparigas, que estão no ativo, eu acredito que o futuro será brilhante, porque nós temos talentos muito permissores que têm estado a fazer coisas muito bonitas e que eu convido-vos a ficarem atentos a elas. Muito obrigada, espero que tenham gostado. Muito bem. Mais uma vez, esse mic. Falei-me sim de pouco MC hoje. Vou entrar mesmo na cena. Muito bem, muito obrigada, Thelma. Sempre com power. A nossa próxima convidada é a Samanta Moleca, original do Rio do Janeiro, que está em Lisboa já há um tempo, que se define, uma coisa que eu gostei muito, feminista não sexista, que eu acho importante, e também multifacetada, seria artista multifacetada, acho que vai deprindo, também, de certa forma, representa a cultura hip-hop no seu, digamos, na sua várias vertentes. E pronto, vou deixar a Samanta Moleca falar por si. Vocês conseguem me ouvir? Sim. Acho que é a gente. Não, não, eu quero ficar assim para poder não balançar muito. Então, eu vou explicar rapidinho isso do não sexista, é porque faz parte do feminismo, mas eu acho que é importante ressaltar mais isso, porque é o meu foco, essa coisa de definir tarefas por gênero, sabe? Você é homem, você pode fazer isso, não pode fazer aquilo, tipo, motorista de autocarro, mulher, bailarino, homem, tipo, confusão mental, e eu foco mais nisso, mas feminista, né? Pronto, eu vou tentar ser breve, eu não sou pesquisadora, então, aqui, eu acho que eu sou mais um objeto, no bom sentido da palavra, um sujeito. Ok, pronto, melhorou. Então, eu separei seis tópicos, e vou falar bem rápido, para não passar do tempo, primeiro, privilégios e interesses masculinos. Como já foi dito, eu ando de skate, eu estou meio reformada também, de skate, até porque o dia tem 24 horas, né? Rap, grafite, e militância. Acho que eu não esqueci de nada. E, então, vou começar com skate. uma das coisas que eu acho importante falar a respeito da dificuldade das mulheres, é, desde criança, tem algumas coisas que você, sabe, é uma proteção acima da proteção, sabe? Chega a ser uma proteção que te coloca numa prisão. Então, mano, você vai se machucar. Posso me machucar? Você deixa? E aí, isso já gera um atraso, né? Tipo, enquanto os meninos ganham bola, skate, bicicleta, tipo, com cinco anos, as meninas, tipo, né? Juntam dinheiro pra comprar com 15. E aí, eu lembro que eu comecei andar de skate na loja americana, que era uma loja de departamentos que tinha lá no Brasil. Enquanto a minha mãe ia fazer compras, eu ia lá na sessão de brinquedos e ficava dando de skate de um lado pro outro. Até que, isso a gente tinha anos de 10 anos e tal, até que o meu irmão, acho que ficou com pena, e quando eu fiz 15 anos, ou 14, ele me deu um skate. Um skate profissional, assim, tipo, e eu já andava com alguns skates de alguns amigos, assim, com uns de 12 anos. E eu lembro, tem uma manobra chamada drop, que é quando você tá em cima da rampa e aí, você parado, desce. É tipo, meio que se lançar, né? É um pouco, dá um pouco de medo. E a primeira vez que eu fui fazer isso, o menino falou, vai, vem, tá tranquilo. E era um menino bem pequenininho. Eu, pô, acreditei nele, caí muito feio, ralei meus dois cotovelos, assim, tipo, fiquei muito triste com o fato de, tipo, não ser assim, tão normal. E fiquei pensando, será que eu não vou conseguir, essas coisas. E aí, conversei com um amigo meu. Aí eu, pô, mas você sempre ensina as meninas a andar, por que você não me ajuda a dropar? Aí ele falou, eu sei que você não vai ficar comigo. Aí eu, então, as meninas que você ensina ficam contigo. Ele, eu sei que você não vai ficar comigo. Você já falou que você não vai ficar comigo nunca na vida, porque eu era um pouco direta. E aí foi assim que tudo começou, no skate. Então, rola um atraso, rola um risco, uma troca de interesses, né? Os meninos ajudam porque querem pegar, né? Ajudar. E aí já começa o problema. Mas continuei andando e é isso aí. Tinha duas meninas que andavam e vamos passar de fase. Tópico dois. Capacidade versus estímulo. Aí vamos passar para o grafite. Eu comecei a fazer grafite real mesmo quando eu tinha 17 anos. Eu tenho 30. E desde então não parei. O meu primeiro grafite mesmo foi a louca mesmo. Aproveitei que tinha um evento na cidade e que não ia ter ninguém ali. A polícia ia estar toda no evento. E aí peguei em a lata preta que eu guardava igual um troféu preto e prata, black and chrome. E aí fiz uma pintura. Minhas amigas me mandavam parar de 5 em 5 minutos porque todos os carros que vinham elas achavam que era da polícia. Mas deu certo. E pouco tempo depois, isso era 2016, eu fui convidada. Eu fui convidada não. Não fui convidada. Teve um evento internacional e eu botei a cara no evento, né? Fui lá. E aí eu tinha alguns amigos que foram grandes incentivadores, são muito importantes. Então, há uma importância muito grande no apoio masculino. Essa história de que a gente vai conseguir sozinha não é um apoio masculino, é um apoio geral. Eu acho que direitos femininos são direitos humanos. Então, tipo, a partir do momento que uma mulher é desrespeitada, o próximo pode ser você. e eu sei que um rapaz que era amigo me deu uma lata e ele falou só tem esse amarelo aqui. Aí eu fazer um grafite só com amarelo realmente pode ser um pouco complicado. Mas tinha um muro azul no evento. Tinha 200 artistas, era o evento da Montana, que é uma marca de referência. E eu fiz um grafite de 5 metros de altura com uma lata de amarelo. Eu, infelizmente, minha desorganização não está ali para vocês verem. Mas, tipo assim, para mim foi espetacular aquilo. Foi mesmo um grafite muito bom, sabe? Fiz em negativo e tal. Não sei. Então, de repente, se você der uma lata para uma pessoa que está na sede, ela pode surpreender. Então, essa é o que eu tenho a dizer sobre expectativa, sabe? Tipo, não subestime ninguém. E, de repente, eu fiz esse grafite e conheci um monte de grafiteiro, de grafiteira. Tipo, muito a nível profissional e tal, que são meus amigos até hoje e isso foi muito importante para mim. Então, agradeço ao Andinho que me deu essa lata. E é isso. Nesse tópico, eu tenho a dizer que, no caso das mulheres, se você tentar apagar a luz de uma mulher, é a mesma coisa que você tentar apagar o sol. Porque as mulheres, elas têm uma luz muito forte, né? Elas geram. Elas criam. Então, a gente já nasceu um pouco forte, né? Tipo, não é culpa nossa. E aí, é por isso até que a gente aguenta muito. As mulheres, inclusive, que têm infarto e não percebem que estão tendo infarto, porque o corpo delas é tão preparado para resistir à dor que elas descobrem depois que elas tiveram um infarto. Não sei se vocês sabem disso. Isso é biológico, né? Tópico 3. Incentivo versus limitação. Deixa eu entender o que foi que eu escrevi aqui. Pronto, eu escrevi homem sendo homem em minha primeira batalha. Pronto, rap. Foi isso. Eu recebi muito incentivo e tal, não sei o quê, mas a minha primeira batalha foi uma aposta, na verdade. Eu nunca ia participar de uma batalha porque eu achava aquilo ridículo, porque eu só ouvia. Primeiro, vamos falar sobre xingamentos aqui, né? Para para pensar, assim, agora, tipo, dez segundos. Qual é o xingamento não machista que vocês têm aí? Primeiro, assim, quando dá uma topada, qual é o primeiro que você fala? Pode falar a palavra não, né? Aqui. Pode? Então, caralho, porra, vai tomar no cu, filho da puta. Tipo, é tudo machista. Até quando você faz assim, assim, assim. Tipo, não tem... não tem... é difícil até você xingar sem ser machista, né? Tipo, bobo. Chato. Tipo, complicado. Então, uma batalha de rima, realmente, é um ambiente que a mulher, ela tem que ter muito jogo de cintura, né? E aí, eu fui e batalhei. É a primeira vez, porque dois amigos falaram, por que você não batalha? Você fica rimando sempre, não sei o quê, fazendo freestyle? Era um real para participar. Eu acho que é tipo 30 cêntimos, hoje em dia. E apostaram, eu boto 50 cêntimos, eu boto 50 centavos, 50 centavos. E aí, eu batalhei. A primeira eu ganhei, porque o cara foi falar de menstruação. E aí, tipo, pô, errado seria... Errado não, mas preocupante seria se eu não menstruasse, né, cara? E aí, ele falou que o único sangue que a gente ia ver era da minha menstruação. E ficou fazendo cara feia, e aí, acabou perdendo. Aí, o outro... Até um amigo meu foi ótimo, mas perdeu também. E eu só não ganhei a batalha, porque o último era o cara que me convidou para fazer grafite pela primeira vez. E aí, tipo, porra... Eu fiquei até sem graça. E aí, foi aquela batalha de amigo, né? E aí, a gente meio que empatou, e ele ganhou. Pronto. Eu acho que... Muito importante para mim, na minha carreira do rap, e eu queria falar isso, sobre a cura que o hip hop representa para essas frustrações, principalmente nas mulheres, porque, por mais que existam machistas, não é só no hip hop que existem, vão sempre existir, mas foi no hip hop que eu encontrei, no hip hop, que eu encontrei, eu falo hip hop, dá para entender. Eu encontrei o espaço para poder, sabe, me desenvolver em qualquer parte, mesmo que eu não fizesse rap, nem grafite, se fosse só para ir lá, assistir, conhecer pessoas, escrever, bater palmas, mas ali eu me sentia livre, me sentia com espaço. E eu perdi a ação coletiva chamado Comando Selva, onde selva significa segue na estrada livre, voa anonimamente, que foi quem me incentivou, o M.V.Remp, um grande amigo, me incentivou a fazer freestyle, porque eu já fazia freestyle na ouvida, enchia o saco das pessoas fazendo freestyle, e ele falou, pô, faz no microfone, e aí eu fui tremendo, e começou, e começou, e depois disso, como eu disse, o hip hop, até na outra mesa, falando sobre isso, o papel, essa coisa de estudar o hip hop, o hip hop estudar, mas o hip hop nasceu para isso, o hip hop foi justamente organizar o que já acontecia, tipo, ninguém criou o hip hop, criou o movimento, a organização do que já existia, e aí, então, o hip hop é um ambiente de educação, educativo mesmo, então, eu comecei a dar aula, comecei a dar aula, comecei a dar aula de skate, comecei a dar aula de hip hop, que eu demorei a entender o que era, mas eu botava um som, mandava desenhar, depois a gente conversava sobre a música, era tipo, o que deveria acontecer na escola, alguns professores fazem isso na escola, e pronto, aí termina o terceiro tópico, quarto tópico, eu tenho que ser rápida, porque são 15 minutos, e se eu passar o tempo, você me avisa, é que é muita coisa para falar, eu faço tanta coisa, pronto, masculinidade e protetora, foi isso que eu, esse foi o título, esse tema, é um tema que me aconteceu, acontecem a muitas mulheres, eu hoje em dia, me considero muito feminina, mas isso nem sempre foi assim, por quê? Porque o ambiente, do grafite, do rap, do skate, é um ambiente sujo, perigoso, entendeu? Tóxico, e realmente, se eu ficar, andando, de mini saia, e salto alto, eu estava fudida, tipo, não ia dar, entendeu? Três horas da manhã, a pessoa está saindo de um evento, sozinha, sabe? Alô? Cultura do estupro, né? Infelizmente, estamos mudando isso, espero que vocês também estejam, mas, eu tinha que andar, com o meu casacão gigante, minha calça larga, caindo, sabe? Amarrada para o cadarço, tênis, eu achava super style, mesmo assim, parecendo um homem, tinha um monte de cara, que a gente chegava, mas, eu não entendia, mas, eu era muito novinha, e, eu comecei a observar, recentemente, que muitas vezes, as meninas se comportam como homem, porque elas acham que, não é porque elas, sem ter necessidade de parecer homem, não, mas, é porque elas acham que, para elas poderem fazer coisas, ditas, coisas para homens, graças a esse sexismo, elas têm mesmo que se comportar como homem, só que isso não é verdade, entendeu? Tudo bem, se a pessoa também quiser se vestir de homem, isso já é uma outra questão, né? Mas, eu não estou falando desse ponto, eu estou falando do outro, da tipo, de que uma coisa não está associada a outra, tipo, você pode ser super feminina, é claro, é necessário tomar cuidado, né? Infelizmente, a gente não pode se arriscar, então, dentro do bom senso, é isso, é a realidade, mas, a feminilidade, ela está nisso, em relação, a existirem mulheres, que fazem isso, tipo, tem uma skatista, esqueci o nome dela agora, o Fone, esqueci o primeiro nome dela, ela é mó gata, assim, sabe? Linda de morrer, parece modelo, e anda de skate, muito, a Vera, e, realmente, dá vontade de você, quando for vontade de skate, tipo, passar até batom, e aí, a gente começa a ver que, as referências, influenciam, entendeu? Então, lá na minha época, realmente, não tinha muito, tinha algumas meninas, mas, depois, começa a ter meninas, o ambiente feminino, aí, começa a ter criança, no evento, sabe? Tipo, aquilo começa a se tornar mais tranquilo, menos perigoso, menos tóxico, menos sujo, e, dá para conviver. Então, é, para fechar, eu acho que, as mulheres, elas merecem esse respeito, a mais, porque é preciso mesmo, muita coragem, para você encarar esses riscos. É, minha mãe ficava rezando em casa, eu lembro que eu chegava, ela ainda estava rezando, e aí, por isso, até que eu parei de sair um pouco, porque, eu ficava com pena dela. Pronto, tópico 5, penúltimo, é, referência, companhia, é, é isso. Depois de um tempo, a gente começa a ficar mais, a sossegar um pouco mais o fácil, tipo, vem uma maturidade, a necessidade de, de estar sozinho, porque no ambiente da rua, o hip hop é um ambiente de rua, é, também tem muita gente que, é nada a ver, sabe, normal, e tem que saber separar o joio do trigo, não é o hip hop, só é nisso, então, vai ter muita gente que, tá ali para não fazer nada, não tá para produzir, sabe, tá só para fumar um, e, nada contra, mas, só isso não dá, né, tipo, só isso. E aí, eu comecei a vir mais para casa, comecei a, a ver que eu tinha que aprender, eu não tinha, eu não podia esperar alguém, gravar meu som, tipo, eu tinha que aprender a mexer no, Waste de Pro lá, no editar, fazer beat, mesmo que ficasse, ruim, porque, ruim, porque não é exatamente o que eu faço, mas, vamos tentar. E aí, foi aí que eu, comecei a, a, a me voltar para mim, e, aprender, e ver que é isso, é, há um momento que você some da cena, e talvez seja essa tal reforma, porque, o dia tem 24 horas, e não dá para aprender a fazer tudo isso, e tá lá, na roda de rima, todos os dias, e lá no Rio de Janeiro, é roda de rima, todos os dias, é um dia, é circuito carioca de ritmo e poesia, cada dia da semana, num lugar da cidade, e tem mais de uma até, então, assim, Lisboa, eu preciso, se alguém souber, onde tem roda de rima, me diga, porque eu, tô com abstinência, vamos fazer, fazer, eu lembro que, tem até um OBS, eu lembro que eu fiz, eu tava rimando, por causa dessa minha abstinência, na saída de um evento, do aniversário do rolezinho, rimando com o Harold, do Grog Nation, e aí, tava lá o pessoal olhando, e tipo assim, eu pensei que todo mundo ia rimar, né, e ficou só eu e o Harold, e coitado do Harold, porque eu tava, né, e aí, eu sei que depois disso, tiveram pessoas que me procuraram, e um amigo meu foi pra uma festa, e o cara tava conversando, ah, porque eu faço rap, não sei o que, aí o meu amigo foi falar, ah, eu tenho uma amiga que faz rap também, é, moleca, aí o cara, essa menina é um problema, pra esses MCs agora aí, olha, se ela resolver entrar na batalha, não é um problema, não é um problema, e esse meu amigo na faculdade, chegou na faculdade, e falou, carai, o cara te conhece, falou que não é um problema, eu tipo, deve ter me confundido, e pronto, aí é isso, aí, tipo, a gente começa a trabalhar mais a postura, e essa maturidade, essa posição de mãe, né, de tipo, a referência feminina mesmo, do sagrado feminino, que é nosso papel de educar, não é só nosso, tá, vocês, homens presentes, sabem que, estamos aí, não é nada mais do que a obrigação, mas, realmente, a gente tem essa natureza muito próxima, então, é, começa a vir essa parte dos projetos sociais, aula, e criança, e tipo, eles adoram, e aí, tá ótimo, e, pra fechar, é isso, é, o anonimato, que é um grande problema, e, eu vou até passar pra mesa, que, assim, é muito bonito, a gente faz coisa pra caralho, a gente tá sempre nos bastidores, é, quando uma, uma mulher, que é do movimento, casa, namora com um cara do movimento, pô, os trabalhos dele, todos têm o dedo delas, e, muitas vezes, ela não aparece o nome lá, sabe, tipo, essa coisa que a gente tem no DNA, de ser anônima, é, é uma coisa realmente irritante, e é pior ainda, quando isso acontece no ambiente doméstico, porque aí, você fica mesmo anônima, você nem se incomoda, você não quer discutir, você quer ficar na paz e tal, e, acaba que, anos de vida, somem, então, eu tenho trabalho pra caramba, que ninguém conhece, e que tá aí, e que não tá o meu nome, mas, também não vou ficar chorando por causa disso, porque, tá lá, fui eu que fiz, então, mas, até porque não importa quem foi que fez, né, importa o produto, e é isso, é, pra fechar, eu vou só ler uma letra aqui, última coisa, tá, prometo, é, sobre o primeiro tópico, né, sobre as meninas se machucarem e tal, vou ler devagar, pra vocês entenderem, é assim, ela vai se machucar, com isso estão preocupados, mas vejam então, se não estiverem ocupados, que prazeres oprimidos, doem mais que joelhos ralados, e pesadelos perturbam, quem tem seus sonhos roubados, de pequeno eu recebi, maquiagem, vassoura, panela e bebê, minha barba magra, peituda e loura da TV, o pé já é torto pro salto caber, e no mundo cor de rosa, toda cor há de sofrer, brincadeira de menina, é coisa fácil, coisa inútil, todos acham bonitinho a baby, patricinha fútil, eu não acho, eu não vou ser, esse personagem escroto, eu quero jogo de bola, tábua com roda, e de tudo um pouco, empina pipa, subo em árvore, campeonato de arroto, me defender na ideia, e se bater vai levar soco, o sufoco e a delícia, só quem vive pra saber, nessa letra e melodia, muita gente vai se ver, um relato em rima, de uma vida de menina, mesmo não sendo a sua, é tão comum que contamina, me mandaram ficar quietinha, e me divertir na cozinha, lavar uma louça, roupa, um chão, esquentar no fogão, esfriar na pia, do meu rolé de skate, tô vivendo o que eu queria, tá no muro, o meu grafite, e o meu rap aqui me guia, a união é o que me segura, reciclando o pensamento em busca da melhor mistura, com muita classe e sem frescura, nem suja nem pura, não há melhor raça, e se quer saber a minha, sou vira lata. Obrigada, Samanta, inspiradora, acho eu, que é o que nós queremos, no fundo, é isso, além de debater, melhor criar movimento. Pronto, a próxima convidada, é mais uma ponte, de certa forma, entre a academia e o mundo, é a Joana Bárbara, licenciada em estudos portugueses, e é hoje doutorando em materialidades da literatura, e ocupa-se de identidade feminina, e reivindicação de género, e vai agora apresentar-nos parte do seu trabalho, sobre o rapper Portugal, e as nossas mulheres, eu sou a Joana, sou doutorando em materialidades da literatura, e nas materialidades da literatura, eu não sigo o trilho do rap, eu decidi seguir o trilho da vigilância digital, procurando perceber até que ponto é que ver e ser visto, nos nossos dias, e tendo em conta aquilo que é a dependência das redes sociais, tentar perceber até que ponto é que ver, é saber e é poder, e de que modo é que quem é visto tem alguma forma de se resguardar. E então, no meio desta distopia que eu estudo, o rap acaba por ser aquela tábua de salvação que me ajuda a vir acima e a respirar ar puro. E como nós, como estivemos a falar ainda agora e na mesa anterior, o rap tem esta vertente fortíssima da educação. E estas questões são questões que me foram surgindo já uns anos atrás, em contexto de, não falámos sobre isto, mas em contexto do meu mestrado. Fui fazer mestrado em estudos clássicos porque me apeteceu, porque sou curiosa, tenho um problema ali do MAID, e o meu percurso tem muito a ver com a curiosidade e com mitigar uma série de questões que nos surgem a todos. E daí essa passagem pelos estudos da Antiguidade. E foi nessa altura em que eu decidi adentrar um pouco as questões da mulher, especialmente porque a Antiguidade clássica, especialmente Grécia Antiga, mas também desde o início da civilização grega, depois até o Império Romano, sabemos que as liberdades das mulheres tinham muitas aspas. E se houve uma grande mudança entre aquilo que seria o sistema grego e aquilo que foi o sistema romano, a maior mudança foi a mulher poder sair de casa e poder respirar o ar puro da rua. E neste contexto eu tentei perceber um bocadinho então qual é que era o papel da mulher e que espaço lhe sobrava para que houvesse não só identidade, mas também alguma ação. E nessa altura dei com um artigo muito interessante sobre o poder de bastidores, que é um poder que, desde o início dos tempos, cabe às mulheres. Um dos exemplos, talvez, mais ilustrativos do poder de bastidores na Antiguidade será a história que vocês bem conhecem, também, de Nero e da sua mãe, Agrippina. Uma mulher à época nunca subiria a um posto de poder, nunca teria, nunca seria uma emperatriz efetiva, seria a esposa do imperador, mãe do imperador, filha de... e o caso da Agrippina acaba por ser um caso de dar a volta ao sistema e dar a volta a essa questão de o que é que é o poder dos bastidores e sair um bocadinho desse poder subvertendo. E agora fazendo o aponto para o rap e para as materialidades da literatura. Quando eu adentrei as materialidades da literatura, quando entrei neste doutoramento, é um doutoramento com um escopo de investigação muito alargado. Vai desde da música, das questões mais práticas da música até as questões mais teóricas de letras, passa pela mediação técnica, passa por uma série de questões, muitas delas eu não as percebo, porque lá está, a minha área de interesse tem muito a ver com o olhar, a curiosidade, o ver e ser visto e essa exposição. Ora, e acabando esta contextualização, eu procurei adentrar dentro das materialidades da literatura e pensando, questionando, o que é que serão então estas materialidades, se há mais do que uma, o que é que há de material na literatura, se nós pensarmos num movimento hip-hop, o movimento hip-hop é dos movimentos artísticos que melhor espelham aquilo que talvez sejam as materialidades da literatura nas suas várias expressões. E então, num primeiro trabalho de tentar compreender a especificidade do rap português e a especificidade do rap nortenho em particular, comecei a estudar um pouco sobre discursos normativos, sobre a identidade de um rap nortenho. E quando eu estava a fazer esse trabalho, foi-me sugerido que adentrasse algumas teorias da Judith Butler sobre identidade de género e sobre como o sexo é uma questão morfológica que é anterior à nossa existência e como o género, segundo Butler, como o género é algo de construído em sociedade, é algo inconstruído de troca, de prática, mas construído essencialmente com base num discurso normativo de que todos nós somos vítimas. E esse discurso acaba por ser um discurso marcadamente patriarcal e marcadamente falocêntrico. E transpondo agora toda esta teoria que me foi sugerida na altura para o rap, eu que procurava aquilo que é a verdade, que é a educação através do underground, que é o processo educativo do expresso do submundo e o que é que é esse resgate, achei que falar de de género enquanto uma identidade perfumatizada ou enquanto uma apropriação de uma série de práticas não fazia sentido para quem queria chegar à génese do rap norteio, da verdade e daquilo que ele tem de mais genuíno. E então foi aí que decidi adaptar um pouco o trabalho que estava a fazer precisamente à descoberta do lugar e da identidade da mulher no rap, especialmente da mulher que faz rap, mas também da mulher que ouve, da mulher que aprecia e da mulher que investiga. Temos visto que tem havido cada vez mais mulheres também na posição da investigação sobre o rap. Ora, nós estamos numa época em que as questões do feminismo e de reivindicação daquilo que é os direitos das mulheres não morreu nem amainou. O contexto português é que é diferente talvez do contexto brasileiro, por exemplo, e a moleca saberá falar nisso, mas, por exemplo, em Portugal nós, como ela perguntou onde é que estão as rodas de freestyle e esse tipo de convívio. O que nós notamos e que nos perguntamos é, afinal, qual é que é o lugar da mulher no rap túnel e o que é que foi acontecendo ao longo destes anos para que a mulher abrisse, para que se abrisse o espaço a isso. E, permitam-me que partilhe convosco algumas das reflexões e de alguns repensamentos que tenho tido nos últimos tempos e que gostava de partilhar convosco até para percebermos se isto faz algum sentido. Ora, pegando uma vez mais na minha experiência das materialidades da literatura e de um texto que para mim é fundacional de Calvino, de uma forma muito básica, o Calvino diz-nos uma coisa, diz-nos que a língua, qualquer língua é um código reconfigurável porque se compõe de dignidades mínimas e o que ele nos quer dizer com isso é que a literatura e a criação textual, literária e poética acaba por ser também uma reconfiguração e uma repodificação e através dessa repodificação soltamos tabus e fantasmas a que Calvino chama fantasmas literários. Ou seja, à medida que nós vamos recombinando literariamente expressões, palavras, formas de dizer, vamos encontrando esses tais fantasmas literários e esses tais tabus. E voltando ao rap e ao rap feminino, os tais fantasmas literários e os tais tabus são precisamente as questões das mulheres que até hoje não eram trazidas para dentro do rap, muito menos para dentro da letra. Pensemos numa música de rap dos anos 90, portuguesa, cantada por um homem e nós vemos e é uma coisa que temos que assumir é que durante muito tempo a mulher foi renegada dentro do contexto do rap àquilo que é o refrão. A mulher, enquanto a mulher que produz e que faz rap foi durante muito tempo delegada ou renegada à postura de alguém que produz o refrão e a mulher que participa a mulher que aprecia rap que vai às festas de rap que gosta de ouvir que estuda que investiga também muitas vezes é delegada à posição de grupo e muitas vezes olhada de lado em festas porque lá está porque não é suposto e voltando ao nosso modo não vou cumprir com a puta da expectativa. a questão da mulher no rap e não só da mulher que produz e que escreve mas da mulher que consome aprecia e estuda são duas posições que estão muito marcadas por essa expectativa que se foi criando ou por esse discurso normativo que achava que lá está além da presença o discurso feminino e o discurso daquilo que é o cotidiano da mulher não tinha lugar no rap e o que nós vemos é que as coisas têm mudado e as coisas têm mudado bastante se nós temos um mote como temos hoje para esta mesa não vou cumprir com a puta da expectativa devemos neste caso devemos essa frase à Capicua aquilo que eu melhor conheço de Reptuga e de produção de Reptuga por mulheres e daí não poder adentrar muito mais outras coisas mas conheço bem o trabalho da Capicua e da M7 de há muitos anos é trabalho que é fruto de uma escola de Reptuga a escola do segundo piso é natural que falando em tentando agora perceber porque é que eu sendo de Coimbra porque é que tenho um conhecimento maior do Reptuga do Porto e porque é que porque é que lá está porque é que há esta noção aqui de que há uma escola do segundo piso que há essas mulheres der fruto também dessa escola e dessa educação a razão é muito simples aqui em Coimbra o movimento hipopo acaba por se dispersar um pouco talvez por ser uma cidade de passagem para muita gente e então lá está muito do que era o Rep português demorou a chegar aqui e quando chegou pelo menos os primeiros contactos que eu tive eram com o Rep do Norte isto para dizer que a Capicô e a M7 foram sem dúvida duas mulheres que foram trilhando caminho e que foram abrindo caminho a outras mulheres que o quisessem fazer no Reptuga mas lá está eu falo daquilo que conheço e daquele momento naquele espaço geográfico porque obviamente que há pioneiras anteriores a elas o que eu acho curioso e para acabar o que eu acho muito curioso deixar aqui duas notas é que há essa consciência muito viva da parte da Capicô e da M7 de serem filhas dessa escola do segundo piso e herdeiras desse segundo piso mas ao mesmo tempo há uma consciência de mérito próprio e de trabalho próprio estou a lembrar-me de um verso da M7 em que ela diz dizem que do mundo sou a versão feminina mas a mim ninguém é uma padrinha conquistei tudo sozinha e é assim que nós vemos que se tem aos poucos aberto um lugar para a mulher que pratica o Reptuga mas também para a mulher que o ouve e para a mulher que o estuda começa a ser um campo de trabalho cada vez mais rico e começa a urgir cada vez mais falar sobre sobre estes assuntos e acabando acabo com com aquela ideia da Capicô da alegoria da gaveta de cima em que ela nos diz que a gaveta de cima é sempre da mãe porque normalmente as mães são quem tomam a iniciativa no sentido de em casa terá de ser a mulher a primeira a dar o primeiro passo em muitas coisas e então essa alegria da gaveta de cima acho que começa a fazer cada vez mais sentido naquilo que é o Reptuga e naquilo que é a ocupação do espaço da mulher no Reptuguês muito bem muito obrigada agora passamos para a última convidada a Lidiane que já anda nisso há muito tempo desde 2004 participa do movimento hipop aqui em Portugal eu tive o prazer de conhecer a Lidiane na associação de aluguação que representa a Zul Nation aqui em Portugal a Lidiane trabalhou durante muitos anos com a Narita e participou num projeto que eu acho importante salientar aqui que é o Hipop de Baton foi um evento que teve lugar na Fundação Caloucita Pobanker em que se centrava nas mulheres rappers e que tocou temas temáticas delicadas eu cito só uma que me lembro também que é a Motoração Feminina portanto e que acabou também por se quiser um disco fiz parte da segunda geração do Hipop de Baton não fiz parte da primeira mas pronto e portanto vamos agora ouvir a voz da Lidiane e depois vamos abrir um caminho para o debate Boa tarde o meu nome é Natália Correia nome da artista Lady Anne como a Frederica diz eu comecei em 2004 com o convite do meu irmão Spelt para entrar no álbum dele só compreendo quem sente comecei a fazer o meu percurso no movimento do Hipop português no Algarve e quando subi a Lisboa foi então também quando eu comecei a entrar mais para os movimentos associativos e nesta luta dos direitos da mulher aquilo que eu vou falar aqui hoje relativamente ao nosso tema não vou cumprir com a puta da expectativa vem muito sobre a imagem da mulher no Hipop português a imagem a minha opinião é que a imagem da mulher no Hipop português tem sido muito banalizada tem-se passado uma imagem muito sexista daquilo que a mulher representa no Hipop e não é nada disso que nós queremos enquanto mulheres isto porque eu acho que a luta que é preciso fazer das mulheres no nosso movimento feminista tem muito a ver por uma luta pelo interior trabalhar o interior da mulher e não o poder sobre algo não é? nós tivemos duas fases relativamente a este movimento da luta pelos direitos das mulheres tivemos aquela fase patriarcal não é? e tivemos a outra fase matriarcal da emancipação da mulher mas acho que houve um erro por parte de nós mulheres que foi o e agora perdi um bocadinho mas eu vou chegar a andar a evolução da mulher não foi não foi bem feita no sentido em que nós quisermos lutar pelo poder sobre algo e acho que aquilo o caminho a fazer já não é não é lutar sobre o poder sobre algo mas o ser o ser mulher este interior que eu falo é de percebermos realmente qual é a essência da mulher não é? nesse sentido e o caminho que é preciso fazer hoje é uma luta de equilíbrio é esta luta de equilíbrio que falta fazer e trabalhar este equilíbrio com os nossos homens e é aquilo que falta realmente fazer também no hip hop português que é um bocadinho do resgate do feminino não é? nesta cultura enquanto mulher neste movimento eu tenho uma opinião se calhar um bocadinho diferente das das minhas colegas de mesa eu nunca enquanto mulher se calhar tive sorte nos homens que me acompanharam nunca senti muito aquele entrave de não poder entrar para o movimento pelo contrário sempre me acarinharam muito quando eu comecei a rimar e fui evoluindo sempre com os nossos homens nem foi tanto com as mulheres e nesse sentido sou muito grata por isso relativamente ao que a Telma abordou inicialmente é verdade aquela coisa aquela questão que nós encontramos e enfrentamos de frente de que ah tu se calhar não devias rimar devias-te dedicar mais a cantar isso é verdade eu também já ouvi isso mas parte de nós como mulheres resistirmos a isso e e conseguirmos afirmar-nos no ré português friso mais uma vez que a nossa luta não é sobre ter poder sobre algo porque esse caminho já foi feito a luta pelos direitos das mulheres aquilo que falta fazer é esta consciencialização do que é o que é o ser porque no fundo naquilo que o Maiso falou eu também concordo nós temos uma base somos muito somos seres pensantes mas temos instintos somos muito sentimentais e no mundo que estamos hoje acho que passa tudo um bocadinho por aí porque vivemos neste mundo mecânico não é em que é o trabalho sair do trabalho chegar a casa e temos vivemos para uma realidade que não é da essência do ser humano não é e nesse sentido acho que é o que falta trabalhar nas lutas femininas é isto é esta balança precisa de ser equilibrada entre os nossos homens e as nossas mulheres é um trabalho que tem que ser feito em conjunto não é um trabalho que seja feito só pelas mulheres temos que ter mais homens eu gostava de ter um homem na nossa mesa de debate hoje eu gostava de ter um homem na nossa mesa de debate como como na primeira e tivemos como tivemos na primeira mesa acho que seria interessante para falar sobre felizmente já temos alguns homens também a falar sobre este feminismo e querer também entrar nesta partilha não é nestes centímetros de partilha lembro-me de um de minha corte que veio fazer uma publicação há pouco tempo nesse sentido sobre as mulheres porque a história tem um peso quer nós queremos quer não e a realidade é esta levámos muito tempo sobre o poder dos homens conseguimos realmente fazer esta luta mas também o facto de queremos lutar só pelo poder levou-nos a que como é que eu ia te explicar isto tivéssemos banalizar exatamente obrigado um bocadinho aquilo que também deixámos-nos captar não é captar o que eu quero dizer deixámos-nos capturar exatamente é isso que eu queria dizer deixámos-nos capturar um bocadinho por aquilo que nós queremos conquistar e dessa forma começámos também em vez de fazermos a nossa luta daquilo que é a nossa essência com mulheres começámos também nos a organizar muito como os homens se organizam a forma de relacionar e até mesmo em tudo até mesmo acho que a nível até eu trago-me a dizer mesmo até a nível sexual começámos também a imitar os comportamentos dos homens e e nesse sentido fica um bocadinho banalizada esta luta das mulheres mas pronto este ano estamos no ano da verdade não é? e acho que por isso é que eu estou aqui hoje e este o contributo que eu tenho para dar foi neste sentido que eu fiz o meu discurso aqui é mesmo é o equilíbrio desta balança que é preciso fazer mas isso só despertando as consciências e acho que é muito importante existir estes momentos para que e os nossos homens e as nossas mulheres estejam todos juntos para que possamos fazer isto todos juntos como um só porque é por isso que a humanidade está a caminhar porque cada vez mais estamos a perceber que não somos máquinas somos sentido somos sentimento e é um bocadinho disto que eu também acho que é preciso falar na escola na educação porque nós aprendemos a sobreviver mas não aprendemos a viver nem a ser nem a estar e isso são coisas que que só nesta partilha do outro não é? porque não existimos sozinhos e então só relacionando com o outro e percebendo também os seus sofrimentos é que podemos fazer esta partilha e equilibrando desta forma a relação obrigada pois bem eu queria fechar esta mesa eu não queria falar no início eu não tinha preparado um discurso nem nada mas de certa forma fiquei também um bocado inspirada não é? graças a Deus uma coisa que eu queria salientar de certa forma é uma nós estivemos a falar disso durante o almoço é uma escritora nigeriana que é Shimanan Dengotse Ditchie que tornou o tema do feminismo abriu muito o espaço para falar a nível global do feminismo com um discurso um TED Talk que é Wish It All To Be Feminist em que se faz referência ao facto que o feminismo não é digamos uma luta feminina é uma luta uma postura cultural política social cotidiana e que deveríamos começar a mudar as expectativas de certa forma voltando ao tema da nossa mesa porque nós de certa forma a mulher tem que cumprir com expectativas mudamos expectativas então porque é que não esperamos que a mulher seja rapper e não canta o refrão digo eu penso eu desculpa agora fiquei mesmo muito animada eu de certa forma eu depois sim vou estou mesmo não mas é no fundo é isto se nós mudarmos quando o início disse que é preciso mudar as categorias é um bocado isso é mudar a maneira como nós interpretamos o mundo para que depois o mundo também se adapte a um caminho diferente isso muito geralmente agora no específico da mulher penso que a Shimananda é uma referência nesse momento fundamental e o próprio acabei por refletir sobre o feminismo eu sempre conto a minha história eu nunca pensei que eu teria chegado aos 30 anos feminista ok ele sempre foi uma menina muito pouco até dizia ah feminismo não sei o que olha-se mulheres que se apartarem da mulher tipo querem soltar não sei o que pelos nas pernas coisas assim mas depois percebi com o tempo não é que não desculpa mas é verdade é um bocado isso sempre por ignorância minha vivia com aquela imagem de um feminismo que era mais um mostrar do que uma consciência e depois com o tempo a experiência a pessoa começa a aprender e de certa forma é verdade eu talvez não tenha tido digamos a experiência direta não é de como é que posso explicar isso digamos de submissão enquanto mulher ok mas muitas outras mulheres tiveram não é mulher pessoas todo mundo ou seja o facto de eu não ter tido não faz com que eu não possa participar não é num caminho penso eu de comunicação desculpem faltam mais palavras porque eu estou muito não sei exata mas sim até porque eu não sou portuguesa portanto às vezes eu estou bocado em confusão de conscientialização existe existe boa não sou sou italiana sou deitada portanto desculpem também me perdi fiquei porque eu também ia dizer mas a Liliane de certa forma anticipou o que ia dizer que é o facto que eu também fico um pouco com pena que não haja homens mas do outro lado penso que seja uma uma vitória o facto que os homens ficaram com medo porque queriam ou não queriam obviamente de certa forma exato de ser tinham medo que as mulheres os quisessem tipo não é exatamente mas obviamente não era essa a intenção não é ou seja como volto a dizer o discurso feminista e a favor do novo papel da mulher na sociedade dentro da arte do mundo da arte no privado em casa porque há todo mundo ali que não se vê mas existe o que é que ia dizer? ah sim que é um discurso de união e não de separação ok? o discurso não é separar as mulheres dos homens mas é começar a juntar mulher e homem não é? e tentar criar expectativas comuns não é? para que a gente comece um bocado a trabalhar juntos e talvez vocês vejam mais rápido os resultados não é? tipo não é? e depois queria só partilhar convosco parto isso por honestidade intelectual eu ando a investigar o rap português já há uns anos e fiquei absolutamente espantada e embora não seja portuguesa fico muito orgulhosa não é? com mulher não é? que hajam sempre houve mulheres não é? no rap em Portugal ok? sempre desde o início desde a primeira geração com a Jamal as Arachicas exato e o que falta o facto de não haver livros que falam delas não faz com que elas não existam ok? isto é fundamental não é? exato espera lá espera lá exato Soraya mas exato é por isso que temos todos que comprar o livro da Soraya porque graças a Deus não mas eu digo isso não não eu digo isso eu só digo isso porque a razão pela qual eu comecei não claro não é isso obviamente eu não estava a fazer nenhuma referência aos presentes mas é porque eu lembro perfeitamente quando eu tinha que construir o meu projeto de investigação a ideia veio-me porque eu estava a ler um artigo não é? daqueles científicos em que tudo é explicado muito bem e havia esta investigadora que fazia referência ah mulheres talvez há uma não sei o que e eu como assim? como é possível não é? que numa cultura tão abrangente como é a cultura hipop não é? que é de toda a gente literalmente que junta todo o mundo não é? porque no fundo é a vida não é? que passa através da palavra da música tudo não haja mulheres foi ali que eu pensei bora falar das mulheres não é? ou não? agora por favor se tem pergunta estou bem se tem pergunta oi? 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 o... Obrigado.